De que cor é a luz? Perguntava um cego um dia A um garoto brincalhão E o mesmo lhe respondia, a luz é branca senhor E o cego então repetia, branca, branca E o cego triste ficou, branca, branca E o cego triste ficou E o branco é alguma cor, branca é a lua e o dia Meu traje de comunhão Os lírios da igrejinha, o barco do pescador E as gaivotas branquinhas Cala, cala, meu brincalhão se calou Cala, cala, meu brincalhão se calou E se foi com um sorriso contido E perseguindo a um pardal Correu dobrando a esquina E voa, voa, o cego se esqueceu Voa, voa, o cego se esqueceu De que cor é o mar? Perguntava ao cego um dia A um marinheiro feliz Que do mundo se ria O mar é azul senhor Os que não veem duvidam Cala, cala Que triste o cego ficou Cala, cala Que triste o cego ficou E se foi Com a palavra contida Mil marinheiros artou Simulando o sorriso E canta, canta O cego se esqueceu Canta, canta O cego se esqueceu Canta, canta O cego se esqueceu La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Obrigado.